Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, nesta edição você vai ver. Sistema Previdenciário Brasileiro é tema de qualificação a membros do TCE e também da primeira edição do EAD. Você vai conhecer um pouco mais sobre as atribuições da Escola de Contas. Agora no TCE Notícias. Membros do Tribunal de Contas de Mato Grosso participaram de uma qualificação com o tema Sistema Previdenciário Brasileiro. Acompanhe na reportagem. Os conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores de contas participaram de qualificação ministrada pelo Auditor da Receita Federal, Ottoni Guimarães. O palestrante falou sobre o Sistema Previdenciário Brasileiro, desde a sustentabilidade do sistema, processo de gestão, fazendo um paralelo com o que vem sendo discutido e implementado em Mato Grosso. Segundo o Auditor, a discussão do assunto com os membros do TCE é fundamental. O Tribunal de Contas é o órgão responsável, é legalmente responsável para fazer o controle das contas, não só do Estado, no caso aqui, mas também dos municípios, que aqui em Mato Grosso, inclusive, a absoluta maioria dos municípios tem regime próprio de Previdência Social. O assunto está sendo tratado num momento estratégico para o Estado, uma vez que está se solidificando a organização do Mato Grosso Previdência, o MT-PREV, criado no final de 2013. Nós temos hoje dois terços dos nossos municípios que têm RPPS. No Brasil é um terço, aqui são dois terços, então é uma diferença. E aí nós temos problemas de cumprimento das normas gerais de Previdência. Quando um ente da federação, município ou Estado descumpre, o município perde o certificado de regularidade previdenciária. E o mesmo tema, Sistema Previdenciário Brasileiro, foi tratado na primeira edição do projeto de ensino à distância de 2016 do TCE de Mato Grosso. Confira como foi a aula-palestra. Aproximadamente 50 pessoas, entre gestores públicos e sociedade em geral, estiveram presentes na primeira edição de 2016 do EAD, projeto de ensino à distância promovido pelo Tribunal de Contas para a Gestão Pública. O tema tratado foi o Sistema Previdenciário Brasileiro, o momento atual, a responsabilidade das entidades de controle externo e as medidas que devem ser tomadas para garantir a sustentabilidade do sistema, ministrado pelo Auditor da Receita Federal, Otoni Guimarães. A ideia da proposta é a gente discutir principalmente os aspectos de gestão dos regimes próprios de Previdência Social, a questão do equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, a situação atual e alguma perspectiva de solução. Segundo o Auditor, que já participou de outras edições do EAD, a iniciativa do Tribunal com a realização das aulas contribui para a melhoria do desempenho da administração pública e também para o cidadão. Isso facilita o acesso das pessoas e informação, conhecimento, ele é sempre importante da forma que for. Ana Paula Puccinelli é gerente comercial numa empresa privada. Ela participou da aula e disse que o tema Sistema Previdenciário contribui para o aperfeiçoamento do serviço no dia a dia. Trouxemos colaboradores também para atualizar e aperfeiçoar o conhecimento nessa área que é tão complexa e é tão importante na administração pública. Sabe esses treinamentos que você acompanha durante as edições do TC Notícias? Então, eles são promovidos pela Escola Superior de Contas. Na reportagem a seguir, você vai saber quais são as funções dessa unidade. Confira! A Escola Superior de Contas do TC de Mato Grosso é a unidade responsável em promover ações de formação e capacitação voltados para membros, servidores, fiscalizados e a sociedade. A Escola de Contas trabalha em parceria com outras unidades que sabem, que podem nos fornecer as informações irrelevantes para poder saber que tipo de capacitação são necessárias para aquele público-alvo. As capacitações contribuem para o desenvolvimento do trabalho da gestão pública. Com isso, o Tribunal de Contas busca a excelência da gestão. Um dos papéis do Tribunal de Contas, que está na missão dele, do Tribunal, é orientar. A gente não pode só punir, só julgar. A gente precisa também ter um caráter orientativo. Então, o Tribunal precisa ensinar. Precisa ensinar o seu próprio pessoal a se tornar mais eficiente rumo à excelência. Precisa ensinar também os servidores dos municípios, do executivo, dos demais órgãos vinculados ao Tribunal, fiscalizados pelo Tribunal. E também precisamos ajudar a sociedade a aprender a realizar controle social. Este ano, o investimento continua, com destaque para a capacitação de agentes políticos. Como este ano é um ano eleitoral, o Tribunal já tem uma tradição de trabalhar com esse público. Então, nós temos três grandes eventos, iniciando no começo de maio, para os pré-candidatos, que vai falar sobre as vedações e demais temas relativos a esse público, para os pré-candidatos, para os candidatos, em agosto e, posteriormente, em outubro, para os eleitos. A diretora da Escola de Contas, Marina Spinelli, é formada em jornalismo e pós-graduada pela FGV em Direito do Estado e Administração Pública. Ela é servidora efetiva do Tribunal de Contas na função de técnica de controle público externo, desde 1997. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Para você, um excelente final de semana e até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. 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 Legenda por Sônia Ruberti